Vamos direto agora ao município de Traipu, ele e o Rogério Nascimento, o bebinho da igreja, o chuta-tampa. O homem suspeito de um desaparecimento de uma outra pessoa. Vai falar pra gente os detalhes. Vai, meu filho, olha como ele tá papudinho. Que coisa, né, Castelo Branco? A gente acompanhando aqui as informações da Polícia Civil sobre uma operação que aconteceu no Baixo São Francisco, cidade de Traipu. A polícia acabou prendendo um jovem acusado de participação no desaparecimento de uma pessoa lá de Traipu, Genivaldo Cavalcante dos Santos, e era mais conhecido como Xixi. Ele desapareceu em 2023, aí vai fazer um ano desse desaparecimento, e a polícia acabou tirando circulação um dos suspeitos de ter envolvimento nesse possível crime, nesse desaparecimento. Uma residência apontada como local o qual o corpo estaria enterrado. Foi feita toda a vistoria, foi feito lá, cavou por toda a parte da casa, mas infelizmente o corpo não foi encontrado. O familiar do jovem e o próprio jovem preso alega inocência. Diz que não tem nenhuma participação no desaparecimento da vítima, do Genivaldo, lá em Traipu. A polícia segue com as investigações agora para descobrir onde está o corpo do Genivaldo Cavalcante dos Santos, que era conhecido por Xixi lá em Traipu. Uma ação envolvendo a Polícia Civil movimentou a cidade de Traipu ontem em Baixo São Francisco aqui do estado de Alagoas. Esse caso vem chamando a atenção, onde familiares também da vítima vêm pedindo justiça, protestando, porque já está a completar um ano do desaparecimento da vítima e até agora nada de encontrar esse corpo. E ontem, mais uma ação da polícia, infelizmente o corpo não foi encontrado, mas uma pessoa que possivelmente está envolvida no desaparecimento da vítima está à disposição da justiça. Esse caso está com o chefe da delegacia de Traipu, o Augusto Alcântara, que também falou sobre esse caso, sobre a importância das investigações da prisão desses suspeitos, que está até agora negando participação. Mas a polícia está aguardando maiores informações e você pode ajudar, através do Disdenúncia 181, por dar a polícia a descobrir de fato o que aconteceu e onde está o corpo da vítima, que há quase um ano está desaparecido. Reportagem Rogério Nascimento, com apoio técnico de Welton Lino. Volto com você, Castelo Branco.